MASSA PARA PIZA 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 Olá, bem-vindos ao Sobre Intense. Hoje vou fazer massa para pizza. Para fazer esta massa vou usar os 5 ingredientes. 550g de farinha 25g de fermento padeiro 3 colheres de sopa de azeite 300ml de água 1 colher de chá bem cheia de açúcar 1 colher de chá bem cheia de sal fino Farinha para polvilhar Numa tigela, coloque o fermento e o açúcar. Adicione um pouco da água e misture tudo. Depois de misturado, deixe repousar durante 5 minutos. Dissolve o sal com um pouco de água. Coloque a farinha numa tigela e faça um buraco no meio. No buraco, coloque o fermento, o azeite e o sal dissolvido na água. Comece a misturar com os dedos. Junte a restante água. amasse tudo muito bem até deixar de colar nas mãos. Amasse tudo muito bem até deixar de colar nas mãos. formo uma bola e tape com um pano. Deixe levedar durante 2 horas e meia. Depois da massa levedada, polvilhe a bancada com farinha. Coloque a massa sobre a farinha e divida-a em 3. 4 vezes. Forme uma bola de cada pedaço. Estique a massa com o rolo da massa. Quando a massa estiver em forma de círculo, levante a massa da bancada e com as mãos róde-a para que fique o diante desejado. Coloque a base numa forma própria para pizzas. Se não quiser utilizar as bases todas de uma vez, pode congelá-las.